E aí a gente tem uma situação também que saiu entre ontem e hoje, se eu não me engano, acho que faltou isso aqui, que a advogada que acusou Luísa Sonza de racismo diz que o processo foi encerrado. A Sonza foi acusada de racismo em 2018 pela advogada Isabel Macedo. O episódio aconteceu no dia 22 de setembro de 2018, mas só teve repercussão em 2020. Conforme consta no processo, Isabel estava na pousada Zé Maria em Fernando de Noronha, local onde Luísa se apresentava, a advogada estava sentada em uma mesa próxima ao palco. Quando foi ao banheiro e passou pela artista, a cantora teria dado um tapa no seu braço e pedido para que entregasse a ela um copo d'água. O processo da acusação de injúria racial e danos morais durou 4 anos e correu entre 18 e 22. Ele foi encerrado com um acordo de indenização e uma retratação pública da artista. A defesa da advogada não revelou o valor da indenização, pois o processo correu em segredo de justiça. Numa entrevista, a advogada Isabel Macedo de Jesus considera que a retratação pública do artista não tenha sido o suficiente para combater a estrutura do racismo e promover o debate antirracista, mas que, abre aspas, foi uma importante ação para que as pessoas brancas comecem imediatamente a rever seus comportamentos para com a sociedade, em especial a população preta. Aí, essa notícia tem circulado bastante, saiu ontem no UOL, tem saído um desdobramento disso hoje, em blogs e sites, e bastante gente comentando a respeito disso e a esfera. Então, aí, como eu tinha adiantado no começo, agora a gente tem uma outra questão, que é, esse caso de racismo da Luísa, como você pontuou, já é um caso antigo, que não tem a repercussão que deveria ter. Eu não estou dizendo que ela tem que pagar a vida toda, né, as pessoas têm que ficar fazendo justiça com as próprias mãos, não é, a questão não é essa. A questão é que, quando a Luísa podia usar a notoriedade dela, a fama dela, para assumir o erro que ela cometeu, ela não quis. Ela estava hoje de manhã, boazinha, sentada na cadeira da Ana Maria Braga, e não falou uma palavra sobre isso. A retratação da Luísa, um story, um tweet, coisinha pouca, e o assunto sumiu. O assunto sumiu. Quando houve a possibilidade de assumir o erro dela e de falar sim, fui racista, porque a palavra é essa, fui racista, errei. A justiça já fez o que tinha que fazer, mas não é esse caso, entendeu? Não é essa questão específica que vai resolver o racismo no Brasil, isso a gente já sabe. Mas se ela tem tanta disposição para se expor em assuntos que para algumas pessoas são tão banais, por que ela não teve essa mesma disposição para fazer um trabalho antirracista, agora já um pouco tardiamente, na prática, e falar, gente, então, ó, isso, 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 usasse a notoriedade dela. Não precisava ficar falando o caso o tempo inteiro, mas que fizesse pelo menos uma retratação decente, entendeu? Que não ficasse culpando a vítima, que não fizesse depois de muito, porque quando aconteceu mesmo, ela ficou calada. Só falou depois de questão de justiça, etc, etc. Não é para ver a Luísa Sonza na rua, gente, e tacar ovo podre nela, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, uma vez que você comete este tipo de erro, que não é um simples, a pessoa está passando, você, ah, me dá um copinho, dá? Não. É uma questão estrutural muito séria e muito grave. Um crime, ponto final. Então, se ela teve essa disposição para falar da vida dela, ah, um escândalo, escândalo íntimo para mim é você ser racista e não falar nada. E esse, para mim, é o verdadeiro escândalo íntimo da Luísa. Escândalo esse que ela poderia ter, não minimizado, porque minimizar nunca vai, mas que ela podia ter exposto, entendeu? Falado a verdade, não o lado dela, porque o lado dela também todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas por que não foi lá e foi honesta? Por que não foi lá e pediu desculpas? Por que deixou o assunto, entendeu? Sumir quando aconteceu e agiu como se nada tivesse, como se tivesse sido um delírio coletivo. Porque quando você fala desse assunto, as pessoas falam, nossa, mas o que aconteceu? Ninguém sabe direito. E aí tem um monte de notícia, tem um monte de coisa que acontece, quando você vai pesquisar, esse assunto mesmo fica desaparecido. A sentença saiu, ninguém sabe o que houve, porque tem tanta coisa acontecendo. Hoje foi um dia típico, a gente tem várias notícias na internet, mas esse caso específico poderia ter sido tratado com mais cuidado e mais respeito, já que a merda já estava feita, que pelo menos tivesse uma solução melhor do que fingir que não aconteceu. Porque aí é que está o problema. Parece que não aconteceu. E aí a gente fica sendo tratado como doido. Entende o que eu estou dizendo? Então é isso. A questão do senso de responsabilidade, né? Exatamente. Uma vez a questão exposta e definida, o senso de responsabilidade nessa questão também, além das outras que ela trata. Acho que é isso que a Silvia está falando. Bom, é isso. Então esta é a questão Luísa Sonza. Perfeito? O povo está se manifestando aqui. Muita gente falando... O emoji da IAS é um bisturi, foi cirúrgica. Exatamente IAS, Aene Bispo, o Anderson, muita gente... E a sensata e necessária, o Juan falou.